Música Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, vocês são espertos e inteligentes, viram a foto do Tassiano aqui na thumb, na miniatura do vídeo e já perceberam que o Tassiano é a primeira das mudanças do time do Grêmio É óbvio, o Tassiano vai ser titular porque o Campas está lesionado, vocês sabem, grau 2, a lesão muscular do Campas, uma distensão, músculo posterior da coxa e direito, o Campas vai ficar 30 dias ou mais em se tratando de departamento médico do Grêmio 30 dias ou mais fora dos gramados, Tassiano é o novo titular do Grêmio, mas não é só isso, diria o poeta, tem mais uma troca que vai acontecer no jogo diante do Novo Horizontino na próxima sexta-feira Que troca é essa? O Bitelo está suspenso Bom, aí a gente tem que parar, porque o Bitelo estando suspenso, isso abre 3 possibilidades, eu disse 3 possibilidades e não é exagero Primeira possibilidade, volta Lucas Leiva ao time principal, Renato abriria o meio campo do Grêmio com o Lucas Leiva alinhado com o Vijaçante Tassiano mais à frente, é a primeira possibilidade A segunda possibilidade é não o Lucas Leiva, mas o Lucas Silva, que é um jogador que o Renato gosta bastante Mas Cristiano Lucas Silva estava arquivado, voltou só no último jogo? Pois é, vocês não acham que é coincidência o Lucas Silva ter voltado justamente no primeiro jogo do Renato, né? Não é coincidência, o Renato gosta muito desse jogador E eu não ficaria surpreso se o Lucas Silva fosse o escolhido para abrir o meio campo com o Vijaçante Reparem que o Lucas Leiva contra o Vasco, ele entrou de meia, quem entrou de volante foi o Lucas Silva Portanto, o Lucas Leiva é a primeira opção, o Lucas Silva é a segunda e há uma terceira Que vocês vão até ficar bravos comigo, mas bom, o meu dever jornalístico é considerar esta possibilidade Tiago Santos Por quê? Porque o Tiago Santos, ele é um volante de contenção, ele é um limpa-trilho, ele é um cara que chegou no Grêmio Não sob a indicação do Renato, mas com o aval do Renato, foi uma indicação do grupo de jogadores do Grêmio Que queria um volante de mais contenção à frente da zaga e o Renato avalizou naquele momento a vinda do Tiago Santos O Renato gosta do Tiago Santos, tanto é que no segundo tempo contra o Vasco Colocou o Tiago Santos para ajudar a defender o placar na reta final E pasmem, até contra o Vasco o Tiago Santos não entrou mal, por incrível que possa parecer Agora, já que a grande dificuldade do Grêmio vem sendo os jogos fora de casa Eu não duvido que o Renato também tenha essa opção São três, o Tassiano, esse vai jogar no lugar do Campas Agora, para o lugar do Bitelo, são três possibilidades Opinião, e quero a opinião de vocês na caixa de comentários aqui embaixo Aliás, pessoal, a caixa de comentários está sempre aberta, eu quero sempre ouvir e ler a opinião de vocês E tem outra coisa que eu quero muito e peço sempre nesse canal O like de vocês, o joinha, faça isso agora Deixe o joinha, o gostei aqui no vídeo E além disso, inscrevam-se, todos vocês são bem-vindos por aqui Não paga nada, é só clicar no botãozinho de inscrever-se aqui embaixo, tá? Inscrevam-se, deixem o like, comentem aqui embaixo a opinião de vocês A minha é a seguinte O Lucas Silva te dá uma chegada à frente com poder de passe longo maior Ele é um bom distribuidor de jogadas O Thiago Santos te dá mais contenção E o Lucas Leiva te dá uma rodagem de bola, uma bola curta mais rápida no meio campo Não morro de amores por nenhum dos três nesse momento Pra mim, se todos estivessem na ponta dos cascos Lucas Leiva, sem dúvida Mas sabemos que Lucas Leiva não está na ponta dos cascos Mesmo sem estar na ponta dos cascos Mesmo sem estar 100% fisicamente Eu ainda prefiro o Lucas Leiva Na comparação com o Lucas Silva e com o Thiago Santos É a minha preferência pessoal Agora eu não sou capaz de cravar a três dias do confronto Qual vai ser a opção do Renato O que vocês acham? Thiago Santos, Lucas Silva ou Lucas Leiva? Comentem aqui embaixo A caixa de comentários está sempre aberta Esperando a opinião de vocês também Valeu pessoal